é corintiano é corintiano é corintiano é corintiano é corintiano é corintiano corintiano ah pastor pastor é corintiano? pastor é bandido é? e ae jovem tudo bem? e ae pastor o senhor é bandido pastor é para andar com esse veículo aí? veículo é veículo de bandido tá arreprendido em nome de jesus veículo é veículo de bandido é veículo de bandido o policial olha só o policial olha o símbolo do crime aqui está arrependido olha o símbolo do crime estampado está arrependido em nome de jesus rapaz o senhor não pode usar esse tipo de veículo não pastor isso é veículo do crime olha o símbolo do crime aqui rapaz o pintor que botou essa pintura aí mas aí está amarrado olha você viu alguma coisa pastor? não só vim dar uma olhada aqui pensei que esse jovem estava passando por algum problema de droga algum vício não não eu vim registrar uma ocorrência aí num ataque que a polícia sofreu ali na minha abordagem ali eu vim te convidar seu jovem para o primeiro culto do dia que vai ser lá na igreja de cavala na cidade de cavala perto da garagem se quiser aparecer lá bacana vou ouvir um pouco a palavra de deus vou ouvir um pouco a palavra de deus seu policial também está aí convidado se quiser dar um pulinho lá na igreja é, vou ver se aparece lá obrigado alô, deixa você o que é que tem umas árvores na frente do hatchback parece como tirar essas árvores para fazer isso mas é assim então é o seguinte não quero copo num raio 3KM totalmente desarmado de vez do terrestre que é isso seu policial quer matar o pastor rapaz quer matar o pastor rapaz quer matar o pastor rapaz é, eu sou o pastor por que você não parou aí na por que você não parou aí na hora que a gente pediu do seu parar ou pastor é porque meu carro está com problema no freio né e só vim botei na banguela e só vim parar logo aqui tá, gostei do seu Germano aqui tá pra mim e pra sua segurança tá ok tudo bem seu policial gostei de conduzir na via até o bordo da estrada tudo bem sim senhor seu policial por que tanta segurança comigo eu sou apenas um pastor a gente não conseguiu ver a gente foi tentar fazer um um eu me lembro do senhor eu estava lá naquela igreja na prisão com você tentando te trazer pro bom caminho você lembra do meu bigode? lembro aí o bigode aí lembra muito o tal do Hitler que isso? tá maluco rapaz? é, ele usava esse bigodinho de gato aí tudo bem então pode continuar pode entrar no seu carro e continuar aí bom trabalho é pessoal não aguentei essa pressão não hein deixei de ser pastor agora eu sou matador hein deixa aquele like aí no começo do vídeo visitante no canal se inscreve aí pra fortalecer partiu vai olha 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 olho 150 fica de olho fica de olho se puxar a arma aí vai morrer não tem arma não senhor você tá sozinho tô sozinho acabei de trabalhar aí pô dia cheio você tá fazendo o quê eu tava fazendo aí petróleo cara manda a chave do seu caminhão aí pra eu dar uma olhada mora mora manda logo mora bora se enrolar muito vai morrer só depende de você sua vida aí rapaz tá aí bota sua mochila bota sua mochila no chão aí seu colete pra dar uma olhada colete dele já vou pegar pra mim é nada que me embora tudo tá no caminhão no caminhão se afasta aí se afasta fica de costa pra mim com a mão na cabeça vai pra lá ó levar o caminhão bora levar tudo tá no caminhão no caminhão se afasta aí a gente quer mais uma droga pra mim ele colocou a mochila dentro do eu tenho cê tem o que eu tenho essa pistola aí cara mas não ia usar não beleza faz o seguinte sai correndo entre ali naquela barraca sai fora isso é um assalto aí poxa véi cê vai roubar meu caminhão cara acabei de comprar já roubamos já tô com a chave aqui entra no carro no hatchback mãe pode dar aquele velho decim que olha mano todo descinca Nossa, eu tenho medo desse... Perdeu! 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 Não reaja não! Vai morrer! Não reaja não! Não reaja! Não reaja! Boa! Atirei no cara, mano! Aí! Coloca sua arma no chão, vai! Coloca sua arma no chão! Tenho... Tem dois de dinheiro aqui na mão! Me dá o dinheiro! Não puxa arma não! Você vai morrer! Você vai morrer! Tá bom! Puxa arma não! Tá bom! Vou tirar a mão da cabeça! Beleza! Coloca tudo! Tem um bait, pô! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem mais nada! Não atire não! Tire não! Tá sob controle aqui! Tá tirando um pouquinho! Sei lá, mano! Cê furra rebelde tá... É ameaça pra mim, filho! É! Mata todo mundo! Ô, tá um kit pra me encurar! Minha perna aqui, velho! Minha perna tá quebrada! Passou amigo dele, hein! Lembra que passou dois hatchback! Cuidado pra ele não voltar a te matar aí! Mete o pé, mano! Vai! Pega sua arma aí! Vai embora! Vai embora! Vai! Até você pra correr perigo aí! O cara desce do carro! For rebelde não quer que eu mate ele, mano!